Fala pessoal, tudo bem? Hoje quinta-feira, dia 17 de março, e a Itatiaia marca presença aqui no Minas Tênis Clube, onde foi apresentado o time de futsal, que vai disputar a Liga Nacional e também outras competições ao longo da temporada. Eu conversei com o técnico Perifo Enz, ele falou sobre esses jovens que tem a missão de defender a camisa minas tenista, e também com ele, Marques, que é o ídolo da torcida do Atlético em campo e hoje ocupa a função de diretor da equipe de futsal do Minas. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu aqui na sede, na Rua da Bahia. Olha aí! Os eventos que a gente vai ter que ficar mais protegidos ainda, de que a gente já está, a gente já está passando uma pandemia para uma endemia, dentro em breve eu acho que nós vamos voltar à normalidade. Essa apresentação já é um indício que estamos voltando, voltando com a força total. É um desafio maior, mas isso está no DNA do Minas, essa questão de base, formação, e é uma turma muito qualificada, de muita qualidade, e em alguns casos até a gente precisa acelerar um pouco esse processo de amadurecimento, mas é um trabalho muito desafiador, porém muito prazeroso também. A gente conseguiu alguns atletas também mais experientes para conseguir uma mescla, mas vocês viram a base é bem jovem. É um momento maravilhoso, né? Eu pertenço ao Minas, na verdade, desde quando cheguei aqui em Belo Horizonte, desde os anos 2000, e como eu tenho falado, eu recebi um convite que eu achei fora do normal, de um senhor que estava nesse posto há quase 30 anos, o doutor Sérgio, à frente do futsal. E, na verdade, eu me senti convocado para assumir a função, e desde então tenho recebido muito apoio, muito suporte, não só do Taveira, que está aí no clube há muito tempo, como da comissão técnica, de todo mundo que faz o Minas, do presidente também, o respaldo, do nosso vice-presidente, o Carlos Chagas também, enfim, tem sido maravilhoso, tem sido um aprendizado. Para quem não sabe, o futsal foi o meu início de tudo no futebol, eu joguei futsal, na verdade, até os meus 16, 17 anos, né? E ele que me deu a condição de ter sido o jogador que eu fui, né? De velocidade, de agilidade, de jogar de costas, enfim. Foi lá que você aprendeu o drible do do Calango? Essa era a pergunta. Exatamente, você antecipou, né? Ou eu antecipei, né? E o futsal me deu toda essa condição, né? E hoje me vejo na obrigação de, de alguma forma, retribuir esse grande clube, é o convite que eu recebi, né? Trabalhando e dividindo experiência com todos aqui dentro do clube. É uma equipe muito jovem, né? A média, 19,6 anos, para entrar numa Liga Nacional. Você já foi jovem um dia, não estou te chamando de velho, não, tá? Você já foi mais jovem um dia e teve que começar. Qual que é a importância de começar tão cedo para essa molecada que vai disputar uma Liga Nacional? Primeiro, o Minas não foge das suas origens, né? Que é trabalhar forte na sua base, na formação, né? A própria idade baixa da nossa equipe mostra isso, né? Muitos jogadores oriundos da nossa base, né? Obviamente, a oscilação vai acontecer de uma forma tão natural, porque os garotos estão aí para errar, para aprender, né? Mas eu vejo muita intensidade acima de tudo. A idade te dá também essa intensidade, que de repente vai ser o nosso diferencial na Liga, né? Jogar como se cada jogo fosse o último das nossas vidas, né? Para a gente brigar pelos nossos objetivos lá na frente. Você vai acompanhar de perto a trajetória, obviamente, mas já existe um planejamento até para o próximo ano, para os próximos anos, porque você chegou agora, né? Não adianta você chegar e fazer uma reformulação, mudar muita coisa. Mas já tem algo para os próximos anos? Não, o trabalho, ele já tem sido construído ao longo da sua história, né? Eu, obviamente, estou chegando agora, estou conhecendo de perto todos os nossos atletas, conhecendo de perto o trabalho desenvolvido pela nossa comissão. Vi muitas coisas boas na nossa pré-temporada, que nos dá muita confiança, né? Para iniciar bem a competição. E o início é sempre muito importante, né, André? Porque muitas vezes o nosso adversário ainda está se organizando, o Minas já tem uma organização bem sólida, né? Para começar bem a competição. Se vai acontecer, poxa, uma conquista, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que o Minas vai deixar sempre a sua alma, toda a sua energia dentro de cada jogo, né? Que é o diferencial dessa equipe.